Hoje, para o lanche da tarde, eu vou fazer um bolo pão de queijo recheado. Oi, gente! Para a nossa receita, nós vamos precisar de dois ovos, 100 ml de óleo, 100 ml de leite, 250 gramas de polvilho doce, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 1 colher de sopa de fermento em pó, 150 gramas de presunto cozido, 150 gramas de provolone, o liquidificador e uma forma untada e enfariada. Nós vamos começar o passo a passo. É super simples e fica um delicioso pão de queijo recheado. Então, vamos ao passo a passo, né? Nós vamos bater no liquidificador os ingredientes líquidos. 100 ml de leite, 100 ml de óleo, 2 ovos. Nós vamos bater bem por uns 2 minutinhos, tá? Eu vou bater e já volto. Enquanto os ingredientes líquidos estão batendo no liquidificador, nós vamos acrescentar agora os ingredientes secos. Então, nós vamos colocar 100 gramas de parmesão e a colher de sopa de fermento. Vamos misturar tudo. Depois que estiver bem misturado aqui, os ingredientes secos, nós vamos acrescentar os ingredientes líquidos que bateram no liquidificador. Vamos acrescentar e vamos misturar. Gente, enquanto você está fazendo a receita, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar o forno, tá? Porque isso aqui vai no forno pré-aquecido. Agora, vamos misturar bem aqui. Isso é um pão de queijo recheado. Hoje eu vou fazer com presunto, mas fica muito bom com calabresa também. Pode colocar calabresa, peito de peru, bombinho, né? O que você quiser aí. É um lanche super, super rápido, gente. Maravilhoso para um chazinho, para um café. Aquele lanchinho da tarde, rapidinho, né? Maravilhoso. Você tem que usar o queijo provolone, gente, porque o provolone, ele é um queijo mais seco, mais duro, e vai dar consistência ao nosso pão de queijo. Ó, depois que os ingredientes estão bem misturados, depois que a massa estiver toda homogênea, ó, vai sempre raspando as beiradas, tá? De fora para dentro. Agora, nós vamos acrescentar o presunto que eu piquei, 150 gramas. E o queijo provolone, 150 gramas. Você vai cortar ele assim, em cubinhos, tá? Não muito grandes, ó. Os cubinhos assim. Quando você vai começar, antes de você começar a receita, você já liga o forno e já deixa untada as suas forminhas, tá? Ó, depois que a massa estiver bem misturada, a gente vai acrescentar o sal. Uma colher de chá rasa de sal. Porque o parmesão já tem sal e o provolone também é salgado. O presunto também. Então, não coloca muito sal, né? Você prova aí. O sal é a gosto, tá? Pronto. Agora, eu vou colocar na forminha. Você pode colocar numa forma também de bolo, tá? Com furo no meio. Eu vou fazer assim pra testar como é que fica. Que eu acho que deve ficar bem bonito. Gente, não vou mexer muito porque ele vai crescer, tá? E agora, nós vamos levar ao forno 180 graus pré-aquecido. Tá? Por 40 a 45 minutos, dependendo do forno. A gente vai ficar de olho. Vamos ficar olhando, tá bom? Daqui a pouco eu vou. Gente, como eu não gosto de desperdício e sobrou um pouquinho da massa e não dá pra colocar em outra forma daquela, eu peguei essas forminhas de de quiche e vou fazer os pãezinhos aqui também. ó, gente, eu coloquei nessa forma deu uma forma e mais essas duas forminhas aqui que agora eu vou levar pra assar de 40 a 45 minutos dependendo do forno, tá? depois de 45 minutos ficou pronto o nosso pão de queijo recheado agora é só saborear com aquele cafezinho se você gostou, deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho para receber novas receitas e compartilhe beijo, tchau, beijo, tchau até a próxima!